Mas posso te falar, eu ganhei um carro da Record, velho. Ah, é? Como? Tinha um programa... Caralho, é real isso? Tá aí fora. Tinha um programa na Record... Pensa... Você já ouviu falar em gordofobia? Nunca, cara. Era o programa. Mas como? Como que era? Era sobre gordofobia? Não, era um programa de gordofobia. Como? Era um programa assim... Eu aposto que vocês já viram. Era um programa que humilhava obesos. Era o Dana Hickman? Ah, eu não lembro. Eu já ouvi um pedaço aí. Como que era esse programa? Cara, eles pegavam vários gordinhos e eles tinham que ir pra um campo de treinamento. E aí quem emagrecia mais, toda semana eles eram pesados. Ah, você fez isso? Fiz. Caralho, é verdade. Caramba, é melhor. 2015. Tu ganhou? Ganhou? Ganhei, velho. Tu ganhou o programa? Porra, parabéns, cara. Caralho. Mas, ó... Desculpa. Sinto te decepcionar. Mas você emagreceu muito? Eu perdi 50 quilos em 4 meses. Caramba, caramba. Minha mãe me inscreveu sem eu saber, tá ligado? Tô de boa em casa. Um dia meu irmão me liga e fala... Mano, manda mensagem no WhatsApp. Foi em 2015 isso. Mano, sabe aquele programa dos gordos lá? E eu odiava, mano, esse programa. Porque toda vez que eu ia visitar minha mãe, minha mãe tava com um Ruffles e uma Coca 2 litros. Vamos ver hoje a Adalberto tentando amarrar o cadarço. Amanhã, João Carlos vai tentar limpar a própria nádega. E, cara, eu falava, para, mãe, ficar assistindo esses negócios. Porque, mano, eles colocavam preto e branco e slow motion e não sei o quê. E eu, cara, que zoado isso, tá? E meu irmão falou, mano, sabe aquele programa que a mãe gosta? Ela pediu pra te inscrever. Eu falei, você é louco, velho. Para, mano, que besteira, velho. Aí ele, então... Já aconteceu. Já escrevi. Falei, você é louco, mano. Você usou meus documentos pra inscrever, mano? Pra encher uma ficha? Pô, você tem que fazer, velho. Vai trabalhar, mano. Ainda bem que deve ter um monte de gordo que vai querer ir. Não vão me chamar, né? Aí ele, então... Manda a foto aí de corpo. Aí, mano, foram me gravar, a produção da Record foi lá na minha casa me gravar. E foi muito louco que ela falou, tem algum lugar que você almoça aqui perto? Falei, tem. Vamos lá filmar? Vamos. Aí pedi lá, pedi um... É aqueles... Pediu um frangão milaneso, arroz, feijão, fritos e... Aquele histórico da vida da pessoa. É isso. Aí ele só me filmava e, às vezes, ela lançava alguma pergunta. Sim. E aí eu tô comendo e o pessoal filmando. Ela falou, pode comer à vontade. Finge que a gente nem tá aqui. Eu falei, caralho. E aí eu comendo... O de Cover Channel, né? Os caras, pô, vamos acompanhar como que é a alimentação. E sabe o que é louco? Que no final, ela conversou com o pessoal do restaurante. Me trouxeram um brigadeiro dentro de um copo, assim. E um brigadeiro delicioso, velho. Aquele bem de volta, ligado? E me deram aquele brigadeiro. Comecei a comer, né? O caramba, bom pra caramba o brigadeiro. E ela percebeu, né? Porque eu como com tanto gosto. O gordo come com gosto, tá ligado? Eu lembro uma vez que eu tava no metrô comendo um salgadinho. E a galera saiu da frente e eu comendo. Eu tava sentado. Tinha uma senhorinha na minha frente. E eu percebi que uma hora assim eu tava comendo. Ela ficou assim, sabe? Olhando. Aí eu falei, a senhora quer? Ela falou, não, mas posso ficar olhando. Porque é bom ver o gordo comer. O gordo come com vontade. Aí eu tava comendo aquele brigadeiro. Ela falou assim, o que você tá sentindo? E o cara me filmando. Ela, o que você tá sentindo comendo esse brigadeiro? E eu achei, perguntei, digo. Eu falei, como assim? Eu tô comendo a merda de brigadeiro. E eu comecei a ir, velho. E, mano, eu tomei o maior esporro da menina, tá ligado? Ela, isso é como um craque. Sério? Ela usou craque mesmo? Eu falei, caralho. Isso é como craque. Só que ao invés de emagrecer, engorda. Isso não é brincadeira. Isso é um trabalho sério. Caramba. Aí eu, mano, por que eu tô entrando nessa merda? Mas eu fui, velho. Falei, vou até o final. E eu fiquei quatro meses, mano. Essa é a tática dela. Pra ver se você chorava. E ela pegava essa bosta na câmera. E sabe o que me deu visibilidade nesse programa? Foi que eles conseguiram fazer eu chorar. Fui num... Parabéns. Porra, agora você tá bolado mesmo? Não, cara. O Bento, cara, eu vou falar uma coisa. O pessoal que vai vir nesse podcast aqui, ele tem pânico de pessoas chorando, cara. Quando o Ricardo Marques tentou chorar aqui, ele subiu na mesa pra mudar o assunto, assim. Mano, eles me levaram no restaurante vegano, mano. Ah, tá. Aí chegou lá, velho. Um pratinho com uma saladinha, assim, safada. Um copo de água com hortelã no meio, mano. Até a água foi adulterada, filhos da puta. Caramba. E a nutricionista aqui do meu lado, ela quis meter um coach, mano. E eles preparam o ambiente. Então, deixou com aquele silêncio, os caras filmando. Ela falou, nossa, eu tô vendo algumas caras. De desespero. Era você e o grupo. De nervosismo. Só que eles sabiam que eu, porque eu acho que eu tenho algum trauma de infância, sei lá, minha mãe me bateu com rabanete, com alguma coisa verde, que eu não como nada verde, velho. Nada. Eu não gosto de legume, não gosto de verdura, não gosto de nada. Nada que não consiga se defender, tá ligado? Entendi. Eu gosto só de bichos que se defendam. Aí, mano, ela começou a entrar na minha mente, mano. E ela me tocou, tá ligado? Não toca na pessoa que tá sensibilizada, tá ligado, campeão? E ela ficou, e aí, Daniel? Você vai conseguir? Ah, não, tô de boa, vou conseguir, vai estar tudo certo. E foi aquele negócio, daí eu comi uma garfadinha, pessoal. E não sei o quê, mano. E foi aquele sensacionalismo total. E isso, mano, muita gente começou a me seguir, mandar mensagem. Cara... Isso era pra ver se você comia a salada? Era, mano. Pra comer uma salada safada com um alecrim. Saquei. Nem o sal deles tinha gosto, velho. Era angustiante a parada, velho. Mas sabe o que é bom na salada? É você misturar com a comida boa. Porque aí, tudo misturado, é assim, entendeu? Foi assim que eu aprendi a gostar. Que eu também não gostava muito, não, cara. Não é uma parada que todo mundo gosta, né? Porque é, você tem que meio que acostumar. Igual tomar um, sei lá, um remédio, alguma coisa que você precisa tomar o resto da vida. Não é prazeroso, mas às vezes você tem que fazer. E eu meio que fazia, eu pegava... Tinha feijão, farofa, carne. Eu botava a salada no meio e misturava tudo. Remédio. Aquela massa. É, uma massa arocona. Ah, mas eu não curto também, velho. Aparência, assim, a aparência de... Parece que o bagulho já tá mastigado. Eu tô ligado antes de você comer, tô ligado. Mas nem no... Se for um hambúrguer, um x-burguer, não pode ter um tomate no meio, uma alface. Não, mano, eu não gosto, velho. Não gosto, cara. E não adianta também tirar. Ah, não pode? Se eu te der... Porque fica o espírito lá. Tipo, ah, vou pedir uma pizza com cebola. Ah, nós tira a cebola. Aí você tira... Mano, você tira a cebola, mano. Mas a memória fotográfica dela... Cebola? Não. Caramba. Não, zoado, zoado. Sei lá, mano. Sei lá. Eu tenho um x-burguer tatuado aqui no braço. Porque o amigo meu falou que... Tem um alface ali? Tem. Pior que tem. É, mas não vou comer meu braço. Você tira o alface. É verdade. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Eu?